Boa tarde pessoal que acompanha o Moura Arca da Fé. Esse gatinho foi resgatado nas proximidades da Faculdade Unesp, encontrado nesse estado. Ele está em um estado de choque, choque hipotérmico, hipomolêmico, e está sentindo bastante dor. Tudo indica que foi um atropelamento. E esse atropelamento deu uma fratura exposta na região do fêmur e também uma suspeita de fratura na região do quadril, da bacia do gatinho. Então ele ficará sob observação, será feito os primeiros socorros, e assim que tivermos o resultado desse tratamento, atualizaremos o caso. Obrigada a todos que se sensibilizam com esses animais. E eu peço para que entrem na página, para que possa ajudar. E exames complementares, como por exemplo, esse gatinho da necessidade de um maio-chip, para a gente poder analisar realmente como aconteceu, o que aconteceu, e que tipo de material vamos utilizar para fazer a redução dessa fratura. Muito obrigada a todos que acompanham.